Oi galera, sou a Labrinha do Hospital, estamos aqui no Blacksburg, que hoje gente, nós vamos trabalhar pra ganhar dinheiro E eu tô economizando aqui pra comprar um carro, e eu vou ver aqui no modo construção, construir veículos Pra ver, eu ganhei tipo assim um veículo aqui que eu consigo pagar De quatro lugares a gente Não tá muito longe gente, é só trabalhar um pouquinho e a gente consegue Eu vou pegar minha bicicleta e começar a sair por aí Então vamos lá gente, vamos procurar aqui um lugarzinho pra trabalhar Quem sabe até ganhar saláriozinho gente, eu consegui 25 mil E eu também quero construir minha casa gente E vocês vão acompanhar aí, eu construí minha casa, que vai ser muito legal, minha casa vai ficar muito massa E eu vou colocar aqui, e eu vou construindo cômodo por cômodo Eu vou, tipo assim, sei lá, aí vamos trabalhar E eu vi que o entregador de pizza assim, ele dá muito dinheiro Então vamos lá gente, que eu quero muito ganhar din-din Din-din E como Tá bom, tá bom Aí ó, din-din Tem que dar o din-din Din-din Beleza gente, só capricórnio mesmo Então vamos lá né Porque o, olha o 8.5 gente Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar pro Bloxberg ficar grande Vamos trabalhar Vamos trabalhar Um pouquinho Ou não trabalhar nada Não gente, vamos trabalhar Porque se a gente não trabalhar A gente não ganha o dinheirinho que eu tanto sonho A coisa é minha casa Eu acho que esse carro pode esperar um pouquinho gente Com dor no coração eu digo isso Vamos lá entregar pizza O que vocês estão vendo Vocês viram lá que é a minha casa É, eu destruí a minha casa Pra ficar com o dinheirinho aqui que eu tenho Agora Pensei que essa é a pessoa que eu tinha que entregar Então como Vocês podem ver Eu tô fedendo aqui Tô fedido Tô até com mosca E eu vou Porque minha casa é do sonho gente E na hora que ficar pronta Eu vou, tipo assim Ficar muito feliz Mas muito feliz mesmo Gente, vocês não sabem Felicidade que eu vou Que eu vou estar sentindo aqui Quando eu construí a minha casa Tô falando tipo capolar, né Mas eu acho que é legal o jeito que eu falo E gente, eu tô atrapalhando Eu tô atrapalhando não Tô trabalhando aqui 11 horas da noite Mentira gente Aqui ó, no horário do jogo 11 horas da noite E 20 minutos ou segundos O jogo boboou um pouquinho aqui Mas tem problema não Vamos continuar aqui Aqui ó Vamos continuar aqui Voltando a pixaria gente Acho que esse vídeo Quando der 10 minutos Esse vídeo gente Eu vou Colocar aqui, né Eu vou Parar o vídeo Tentar revisar o vídeo Quem vocês preferirem Mas eu vou acabar o vídeo E gente Se vocês quiserem Eu posso fazer uma Sériezinha aqui Gente Se acontecer isso Vai ter que acabar com o vídeo Série de Minecraft Vocês que escolhem Pessoal Vocês que escolhem Eu não escolho nada Vocês são os meus Desempresários Advogados Eu não escolho mais nada Vocês vão escolher aí Gente É Que tipo de série Assim que eu vou fazer Série de Roblox Série de Minecraft Série de tudo aí Gente E eu vou tá jogando Muitos joguinhos Tipo Among Us Among Us nem tanto Gente Porque eu tô Meio cansada De jogar esse jogo Porque eu não consigo jogar Eu entro no servidor Desconecta E tem que entrar em outro Não entra Aí depois Sei lá gente Acontece um monte de coisa Que eu não gosto Por isso que eu Ai meu Deus Que eu não gosto De jogar esse jogo direito E eu quero ver Gente Pra Pra quem não sabe Pra ver Quanto salário Você ganhou assim Vamos trabalhar aqui 158 já Só em dois clientes Caraca hein Caraca hein Caraca hein Tô rica Só que não Ou What say Não sei botar nele Tudo Mas agora eu vou me entregar ali É Tô fazendo Uma escola Gente Gente Bota aí nos comentários Quem é criança Né Claro Quem tá de férias Aí nesse carnaval Gente Quero saber Quem tá de férias Eu tô de férias Aqui Tô gravando aqui E gente Ó Vocês viram Que não saiu muito vídeo Um Tô com preguiça De gravar E viciei no Minecraft Mas o motivo Eu vou explicar agora É que gente O celular Ele deu um bug Assim Mostrou Que eu tinha perdido A minha conta Aí Um dia depois Que eu vi Que eu tinha perdido A minha conta Que eu não criei Uma conta nova Eu Eu tipo Sei lá A conta voltou Gente Porque eu acabei Entrando no Roblox Sem querer Que eu fui entrar No Minecraft Aí eu fui Clicar assim Pra virar A página Assim Pra entrar no Roblox Aí eu Pra entrar no Minecraft Aí eu entrei No Roblox Aí eu vi Que tava lá Minha conta Gente Foi muito bugado De verdade Tá uma delícia A pessoa nem comeu A pessoa nem comeu Tá lá a caixa A pessoa Tá uma delícia A pessoa nem comeu E assim gente Foi muito doido Foi muito doido O que aconteceu E é a vida É a vida gente Acontece muitas coisas Acontecem muitos acontecimentos Obviamente Principalmente o fato Da gente ir na Mas enfim Eu vou começar A fazer minha sala Aqui Minha sala Quando der De chover Seis minutos De vídeo Eu vou começar A fazer minha sala Aí já deu sete Seis minutos De vídeo Então deixa eu Entregar aqui Pessoal Deixa eu entregar Aqui pra Eu tá fazendo A minha sala Aqui ó Parece delicioso Essa daí Sabe falar Sabe essas coisas Eu quero finalizar Turno Caramba Caramba Eu só entreguei Pra quatro pessoas Olha só o preço Eu consigo até Comprar o carro E ir pra casa Perfeito Perfeito gente Perfeito gente Eu já pensei Como eu vou fazer A sala Eu já pensei Em tudo 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 E eu vou fazer Tipo assim A porta Depois Gente Eu não quero Fazer agora Tem que comprar Nanazinha Assim Roupas Tudo Vontas Que? Tá bom Vamos começar Em construir Construir Desconstruir Desconstruir Pelo amor de Deus Parede Gente A bateria Vai acabar A pata Pra quê? Ai meu Deus Mas tudo bem Que eu junto E depois Aí vamos colocar Aqui A casa Botar Aqui Isso Pessoas Gente Ó Como vocês podem Enviar aqui O horário Tipo assim Tá meio doido Aí porque Eu tive que Finalizar o vídeo E eu tô aqui Com a minha amiguinha Que também tem canal Então visita lá A gente não tem Muitos vídeos Só Quantos vídeos Tu tem? Dois 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 É que a gente Não é muito Vidrada lá A gente tem Vários vídeos Pra postar Mas a gente Eu tenho 31 Caramba E eu criei O canal Depois de vocês Não criei Eu tenho 31 Eu tenho 31 vídeos É que tu posta Vídeo todo dia Não posto Vídeo todo dia Não Posto Quando eu tenho vontade Eu posto Eu quero Muito postar Entendeu? Então a gente Vamos construir A nossa sala No Bloxbank Aqui ó 32 32 A gente gastou 32 money 32 money Ninguém pediu Um topinho Nem assim Interessante Tá bom Aqui ó Vamos gastar Um quarentinho Quarentinho Tá doido aqui Quero girar a tela Porque eu quero Nenhuma menina Entendi Tirando meus pais Entendi Tem Leonardo Tem de 5 Verdade Meu Deus Gente Eu tô com 8 mil Pelo amor de Deus O que? Dininho Mano Eu tenho 24 mil Quase que tinha 5 Cresta Din 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 Gente Não vai se inscrever No canal Só porque Ache a gente É doida Porque você Mas pessoal Doida é legal É Pessoal doida é legal Mas se você Se desinscrever No canal Não deixa o like Você Não é legal Você não vai nunca mais Conseguir entrar No box Bárbado Se você conseguir Bárbado É uma coisa Não é nada menina É sim menina Não é nada menina Minha casa vai ser gigante Minha casa é É gigante Que absurdo É né Mas eu tenho Duas paredes Mas elas tem três Eu também tenho duas Tenho três Tenho duas Mas Mas eu vou construir Uma sala Rá Eu também vou Mas eu vou começar E vai ter Alguma coisa Que você vai descobrir Só quando eu terminar Minha casa Entendido Entendido Nada garota Você nunca Entendeu Fala com seus fãs Que fã gente É inscrito É uma coisa Gente é fã Se se inscrever no canal E acompanhar O vídeo Todos os dias E compartilhar o vídeo Aí eu vou entender Que você é um fã Mentira gente Tô brincando Mas tem que fazer isso São as missões Vocês querem nos ver Todo dia Todo Toda Felizão Grão do vídeo Então Sabe a loja Meu Deus Baixa a porta Que acostuma a casa Oh Fica quietinha Também Eu iria Tô afim Não Você tá atirando Tô Ok então Gente Conversa é muito doida Conversa De louca Somos loucas Somos mesmo É Né É Não Sim Você é louca Garota Você é louca Por que eu também Né Né Não entendi nada Você também é louca Você é louca por pessoas É maluca Ai você também E eu É Quem você pensa que é Ah Me chama de louca Você é a minha pequenininha Oi Você é minha amiginha Gente Você tá achando engraçado Você conversa Não Tá mandando Não Não Você não é legal Você é legal Um pouco Nossa Gente Não tá dando certo daqui O que eu tô fazendo Gente Vai dar um trabalhão Vou acelerar o vídeo aí pessoal Ah Vocês vão ficar ouvindo Mi 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 Tudo rápido Vocês vão ficar ouvindo Tudo rápido Mi 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 É É mi mi É É tudo mi 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 É Janela quadrada O nome da janela é quadrada Não é? Não é, não é, não é O mundo, tá lá do lado Vou botar linhas em cima de vídeo, né? Mas eu já vou colocar agora Já botei em já Só a mente, eu não tenho parede que legal que Eu vou de parede! Eu vou de um minuto, menino, menino Só a mamãe é muito cheirinho Não está saindo Não dá pra ir ter um cheirinho de sorriso E uma coisinha E vai seguir no certo No seu futuro Não entende? Como é que eu posso tirar aqui? Eu vou tirar aqui? Ah não! Mas eu vou ficar no meu lado Mas eu vou ficar no meu lado O que eu toco? I'm gonna go to the finish? I'm gonna go to the finish? Não! Estou errado! E a miss? Aê! Conseguiu? Conseguiu? Eu vim de aparelho que eu tenho? Fiquei aqui! Eu tenho uma parada! Só um desacor para mim, só um desvídeo lábio. Só um desvídeo sem celular aqui. E parede? Não, desvídeo, não é na guarda! Eu não existe o náguer de guarda! Eu não sei se eu entendi Só digita assim, Bilux Samba, Bilux Vai ficar mais É pelo amor de Deus Que eu não seja uma inteligente do meu nome Como é que a gente tira? Eu tô apertando o negócio Ah, interagi Interagi no modo que eu sei Ai, você fica no negócio Tô lá, tô acreditando o que é Minha Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tenho que colocar mais pra trás Quanto prêmio já passando ser vinte Já está passando olhos Quanto prêmio já passando ser vinte Não tá passando olhos Ah, eu vou pintar o chão de cor Eu vou colocar uma... Gente, esse vídeo já tá com tipo, 17 minutos Mas eu vou colocar mais É Que ele também Olha só, né? Ah, mas eu tenho uma bateria daqui Rápido, hein? Decorar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Conforto, vai, vai, vai Eu já fiz vocês fazendo caso, olha Aqui já tô ali, né? Eu não vou lá, falei só Só faz o que tudo Não faz Não, vai com ele Sai tudo Não é tudo Eu vou colocar tudo Tchum Eu posso colocar tudo E corre tudo Tchum Eu não sei o que tem Não tem Não é só o titico Eu gosto de pincelos Que fininha, hein? Que fininha, hein? Eu vou comprar esse sofá caríssimo Eu sei que você devia ter comprado o primeiro Ah, mas eu não fui lá Estimando com ele até lá Pronto Dois novos, meu Deus Também Compratos é mais caro Que quente Eu gosto todo Eu não sou a burra de encontro Quantas? Quantas? Oi? Minha casa é parelha apenas Eu tenho conta Eu encontro pra Eu tenho certeza Rota, mina Rota, conta de tudo Eu não quero colocar Eu devia abrir o seu seu carro aqui É o Tronics Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Meu Deus Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É bruxa, é bruxa, é bruxa, é bruxa! É bruxa, é bruxa! Tô fazendo que alegante, hein? Só chique! E a bruxa não, você pensa que é tão doido aqui! Eita! Tá bom, até ruim! Quer tirar da caneada? Quer tirar da caneada? Nossa, tô com 29 mil! Ai, eu tinha mais de 20! E eu só tô fazendo a sala! Só quero mais a sala, pequenininha! Tô fazendo de cômodo! Decorações! Eu tô em cima, eu tô aqui! Acho que é o que eu uso! Depois eu falo! Eu não sei o nome! Eu não sei o nome, sabia? Não sei o nome melhor de tudo! Eu não sei o nome de tudo! Eu consigo colocar música de fundo! Eu consigo colocar mais! Eu consigo colocar imagens de só! A gente! Não! Quer me perguntar! Essa coisa aqui é você! Eu tô fazendo a foto, hein? Eu também tenho outro! Mas não é, tipo... Ah! Não sei o que é isso aí! Ele é só falar! Ah! Ele é só falar! Tem uma cidade, né? Tem uma cidade só. Tem uma cidade só! Tem uma cidade só. Não sei o que! Está indo bem! Agora eu vou pegar o seu sofrão! Ele vai jogar! Ah! Eu vou pegar! Meu, meu! Qual que é o que eu vou fazer? Ah, vai ser a última, tá lindo! O chão ele vai ser... Eu não sei... Vai ser tipo um beijo, sei lá... Ele vai ser um beijo... Sim, oi! Pode falar, pode falar, tá acelerado! É por causa de que eu vou! Eu vou fazer uma coisa que a gente vai levar isso aqui na sala! Meu Deus! Mas isso aqui fica mais lixo! Eu vou ter que acelerar! E eu vou ter que ir por sempre e a... Ah, eu vou ter que ir pra quando é que eu faça! Eu vou ter que ir pra se... Vou ter que ir pra quando é que é que é que é isso! Vou ter que ir pra vindo Together! Ah, tem, tem, tem... Vai decorar! Ele é tão e oi de aqui... É que, eu não vou ter! Então eu vou ter que ir... Vai decorar... Vai, 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 vai... Ah, tem, tem... Ah, tem, tem... E a minha casa já tá boa aqui, né? Minha salinha, na verdade. Eu acho que hoje já tá bonitinho e tal. Mas então, galera, foi isso que eu queria mostrar pra vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, assistir o meu canal, ativar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza? Então, tchau!